Bom, eu tô aqui no laboratório óptico da Ótica, que é a Relojoaria Rubi. A Beth vai me ajudar. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da tecnologia da Rubi, né, Beth? Já há quantos anos no mercado? Com certeza, que quase 70 anos a gente tá fazendo esse mês. Agora? Então, é aniversário também da loja. É aniversário! Uau, quase 50 anos. Quase 70 anos. Só que sabe o que eu acho interessante, Beth? A Rubi, a gente fala assim, nossa, quase 70 anos em Piracicaba. Só que ela evolui a cada dia que passa, né? A cada dia que passa. Em matéria de tecnologia, em óculos de grau, acho que não tem pra ninguém aqui. E hoje a gente tá mostrando o laboratório, né? Bem aperfeiçoado. Isso. Com o Jorge, o Thiago, né? As lentes. E se essas máquinas são de última geração? Todas modernas, né? De última geração. Então, o laboratório próprio. A gente tem a montagem na hora. Ou as lentes multifocais, né? Que demoram um pouquinho mais. Faz tudo. Agora, nós estamos trabalhando com a lentes AIS também. E essa é aquela alemã? Bem moderna, alemã. Uau. Então, multifocal assim, todo completo, digital. Agora, o outro predicado da Rubi, que conta muito, sim, é a experiência. Sim. Né? Dos operadores. Dos montadores, né? Sim. Pra você ter uma ideia, esse aqui é o Jorge. Olha lá, Jorge. O Jorge tá há quanto tempo aqui? 50 anos. 50 anos na ótica Relojoaria Rubi, neste trabalho. E sempre evoluindo, né? São máquinas de alta tecnologia mesmo. Certo. Depois tem o Thiago. O Thiago tá há quanto tempo? Há 18 anos. 18 anos. Agora, só pra gente fechar aqui, você tá há quanto tempo? 44 anos aqui na ótica. 44 anos aqui na Rubi. 44. E é assim, por quê? A Rubi tem aquele atendimento amigo, que a gente gosta. Quem conhece a ótica Relojoaria Rubi não troca, né, Bete? Não, não troca. Fica da casa, né? Tem, temos joias, né? Também, relógios. E além do laboratório ótico, assim, de altíssima tecnologia, tem também os óculos de sol, as melhores marcas, inclusive essa linha da Nike, né? A Nike a gente recebeu hoje, que tá uma linha bem esportiva, né? Bem jovem, né? Bem esportiva. Tem a Oakland, que troca as lentes também de sol e pode colocar grau. Então, nós temos a linha bem completa. Não, tem muita variedade. E tem também os relógios, né? Relógios. Ai, menina, eu bato nessas imagens. Olha isso! Linha da Tecnos, né? A gente mostrou hoje, você viu? Tudo. Esse relógio bem bonito. E tem as outras marcas também? Sim. Todas. Mai, com o Gués, né? Bulova, né? Tá uma linha bem bonita. Então, tem tudo de bom. Cá entre nós. Ninguém fica 70 anos no mercado de graça. Não, né? Você vê muitos anos, né? A experiência, sabe atender. E é... Qualidade, né? E a confiança. Garantia, confiança. Confiança. Confiança vale ouro, né? Ouro, exatamente. A ótica é a Relogioaria Rubi, aqui na Governadora, entre as ruas Moraes Barros e 15 de novembro. Obrigada, Beth. Imagina. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Tchau, tchau.